Olá, senhores telespectadores da TV Cidadã, também junto com a TV Senado. Nós estamos aqui, nós do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para dar uma contribuição para todos os nossos jurisdicionados e, afinal, toda a sociedade alagoana. Em particular, no último ano de mandato dos gestores, há necessidade de ter alguns cuidados especiais, logicamente os gestores. E isso não se restringe aos municípios, que normalmente é o foco maior do Tribunal de Contas neste momento, porque normalmente são os entes que têm maior dificuldade de organização, de gestão e tal. Mas isso se refere a todos os gestores, não apenas do Executivo. Bom, e para isso o Tribunal de Contas, ele focou nas obrigações de final de mandato ou vendações, como outros queiram, em relação à Lei Complementar 101, de 2000, que é mais conhecida como LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é em cima desse aspecto, nesse foco, que nós vamos tecer alguns comentários aqui para os senhores e senhoras também. Então, antes de tudo, é necessário fazermos um déficit histórico. O porquê dessa Lei de Responsabilidade Fiscal, que muitos criticam essa lei, porque amarra o Estado, inger-se a administração pública, eles não podem fazer tudo o que querem, mas o que ocorreu, princípio sobretudo na década de 90, foi exatamente isso. Havia um descontrole completo das finanças públicas. E esse descontrole das finanças públicas, em particular, com endividamento irresponsável, sem controle e de forma insustentável. Havia um caso de municípios cujo prefeito eleito, ele simplesmente não... todo orçamento já estava comprometido nos oito anos seguintes. Então, coisas absurdas, né? Deixava o município na falência. Então, vinha a União e socorria, ou o Estado, socorria esses entes, esses municípios, e continuava novamente essa roda-vira. Bom, e também, consequentemente, a ausência de planejamento ou deficiência, né? Novamente, focando mais os estados e os municípios. Também publicidade era só formalidade. Coloca no diário oficial. Pronto, só isso. E também, naquela época, não tinha internet tão desenvolvida como tem hoje, né? Então, essa publicidade era muito capenga. E o que se chama hoje transparência, simplesmente nem se pensava nisso, né? Que é, na realidade, um corolário da publicidade, um afinamento, um prolongamento da publicidade. Então, diante disso, houve, como se diz no popular, uma necessidade de um freio de arrumação. Porque não podia continuar essa situação, né? Porque quem sofreu era a população. Os serviços públicos eram interrompidos, haviam casos, dando só de municípios, de estados, onde os servidores públicos chegaram a ter o atraso de até seis meses nos seus proventos, ou seja, os aposentados e, enfim, seus salários, né? Isso também atingia a saúde, a educação, tudo. Era, simplesmente, havia um caos nisso. Então, veio o governo federal, a União, ela instituiu o chamado Programa de Repactuação de Dívidas, né? Isso em 97, que se cristalizou legalmente pela Lei 9.496 de 97, certo? E, posteriormente, também, já em 2014, ela veio haver um complemento disso, né? Na Lei Complementar 158. Esta lei, na realidade, esse programa de repactuação de dívidas dos estados e municípios, ele fez uma consolidação, né? Ele consolidou todas as sete de estados e municípios, alongou essa dívida a juros, na faixa, na época, a juros, mas, lógico, a Selic, entre 8% e 9%, algo desse tipo, a depender do estado, da situação, né? E por que eu citei essa Lei Complementar 158? Porque, justamente, em 2014, dado o quadro macroeconômico, que houve uma mudança significativa, que a inflação passou a ficar mais controlada, né? Enfim, os spreads, né? As taxas de juros também reduziram, nas suas médias das médias. Então, o governo federal também, junto com, logicamente, todos os entes, resolveram fazer uma repactuação desse ajuste, dessas dívidas consolidadas, diante desse novo quadro, que a taxa de juros já estaria na faixa dos 4%, né? Então, ou seja, metade do que foi repactado no tempo. Logicamente, um ajuste em função da situação macroeconômica, né? E, finalmente, em 2000, para tornar esse programa permanente, que o programa era aquele ajuste de dívida, mas, após acabar esse período, poderiam acontecer tudo novamente, né? O descontrole das dívidas, o descontrole de pessoal, tudo. Então, é aí que entra essa Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente para fazer o controle. E, juntamente com ela, logo em outubro, foi sancionada a Lei de Sanções Fiscais. Por quê? Porque se você tem obrigações, você tem que isso aconteça ou não aconteça, dependendo do caso, não há força. O sistema jurídico não tem força. Chama-se, inclusive, isso de uma lei que não prevê sanções, conhecida na jurisprudência, desculpe, na doutrina, como lei imperfeita, né? Então, surgiu a Lei de 10.028, também de 2000, conhecida como a Lei das Sanções Fiscais. Então, nessa estira da LRF, ela veio, criou alguns princípios, nem sempre criou, mas ela consolidou, cristalizou, conceito de instrumentos. Dentro, o princípio basilar dela é o planejamento. O planejamento, ele é fundamental em qualquer situação, qualquer sistema, porque não se pode conceber, por exemplo, até uma casa, uma casa, uma família, sem nenhum planejamento vira um caos. Tem até um ditado que diz que casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Por quê? Porque há uma falta de planejamento e, logicamente, de outras coisas. Nessa esteira do planejamento, eu destaco aqui o plano diretor que é previsto na própria lei para os municípios, né? Chamada a lei conhecida como Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001, né? O seu artigo 4º, ela prevê que é obrigatório o planejamento e, dentro desse planejamento, está o plano diretor das cidades, né? Também acrescento aqui esse link do Tesouro, que é um link onde tem, onde há todas as transferências do governo federal para os municípios, que não são poucas, né? Dentre elas, a mais significativa é a FPM, para que haja um acompanhamento das finanças, porque isso vai ajudar, inclusive, para o planejamento, né? Por isso que eu coloquei. Então, vem esse princípio inovador, conhecido como transparência, né? Que a LRF trouxe, né? E essa transparência, além dos instrumentos que ela trouxe, que lá na frente nós vamos colocar, de imediato também você veja o orçamento participativo dessa mesma lei, Estatuto das Cidades, no seu artigo 44, ela prevê que é obrigatório o orçamento participativo nas audiências públicas, nos planos, nas discussões, né? Isso já é instrumento de transparência desde 2001, já inspirado na lei de orçamento fiscal. Também existe a passação obrigatória no plano plurianual, na LDO, que é a Lei de Direções Orçamentárias, e na LOA, conhecida como a Lei Orçamentária Anual. Continuando nesses princípios e conceitos, também a prevenção de riscos fiscais. Isso, na realidade, prevenção tem a ver com o planejamento, né? Porque se só se remediar, tem até um ditado assim, é mais barato prevenir do que remediar. Então, a prevenção dos riscos fiscais está dentro do bojo do planejamento, né? E, consequentemente, o equilíbrio das contas, né? Se as contas, isso vale para tudo em uma empresa, em uma organização. É até possível, é até possível haver um desequilíbrio temporário nas contas, mas temporário, mas indefinidamente não é possível, porque senão vai o caos, né? Inclusive, começam as teorias econômicas, né? As grandes teorias econômicas do tradicional, né? E tem depois que chegou, após a derrocada da Bolsa de 1930, queda da Bolsa de 1930, que o John Keynes mostrou que era possível e era importante, era fundamental que o Estado gastasse mais, que é conhecido como política anticíclica, gastasse mais do que arrecadava naquele período de recessão, para que o Estado alavancasse a economia e aí ela voltasse a crescer. Mas por um período curto e determinado, indefinidamente, não é sustentável. Também as metas de receitas e despesas, que nunca, normalmente, às vezes o poder público tem meta de despesa, né? Tem que gastar tanto, as pessoas têm orçamento, tem que gastar, mas a receita não tem e precisa haver esse pari-passo, né? E trouxe um conceito novo e basilar para todo esse controle da Lei 101, que é a receita corrente líquida. Com base nesse conceito, é que nós vamos ter a proporcionalidade das receitas e despesas em todos os entes federados. Porque se houvesse, digamos, metas ou limites de valores absurdos, não teria sentido, porque os entes são diferentes, passam situações diferentes, né? Então, esse conceito da corrente líquida é o ponto central de controle de todos os limites e condições. Então, dentre os limites e condições para despesas, se destacam o de pessoal, de previdência, dívida pública, também há uma proibição de repasse de verba, quando o ente que está recebendo a verba descumpre o acordo, então, por exemplo, a União forma um convênio com o município, né? Para construir uma escola e ele não constrói. Isso aí, ele não pode, ele dá uma proibição, porque ele tem que fazer a prestação de contas e, na realidade, isso sempre foi feito, mas na lei do Estado Fiscal, ela vem com isso mais materializado, né? Também há necessidade de autorização do parlamento, né? Ou seja, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, né? Estou falando dos entes menores, certo? Então, isso muitas vezes não existia. Às vezes, resquícios até do tempo da ditadura militar, né? Do governo militar, que o executivo era superestimado, superestimado, o legislativo não tinha a proeminência que nós temos a partir de 88, né? E, finalmente, chegamos, aí é o ponto principal nosso, que são as regras para o final do mandato de gestores. E eu repito, todos os gestores, não apenas os prefeitos, apenas o nosso foco é maior nos municípios. Então, a criação da lei do Estado Fiscal, a lei 101, ela também trouxe alguns instrumentos, né? Instrumentos como o RGF, que é relatório de gestão fiscal, que ele é quadrimestral e ele se ocupa do controle dos principais despesas públicas, que são pessoal, dívida, né? E essa dívida nós colocamos especificamente a operação de crédito, como está andando, como estão andando as operações de crédito, né? O seu crescimento e, inclusive, prever também a própria LRF a edição de normas complementares de resolução, inclusive, do Senado, que nós vamos ver mais adiante. Também acrescer o anexo na LDO, na Lei de Resolução Aumentária, metas, metas, como colocamos, meta de receita, meta de resultado primário, que vamos avançar para que nós tenhamos isso. Dentro desse instrumento de transparência, como nós colocamos, já foi dito aqui, há um destaque, né? Já mais na frente, o artigo 48 e 48-A dessa lei complementar da LRF, onde ele prevê que todos os entes precisam disponibilizar as suas operações orçamentárias e financeiras na internet para qualquer cidadão. não é igual a lei, que precisa pedir informação, tem que estar lá, já disponível, né? Inclusive, existe um decreto, tudo isso. E, nesse aspecto, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ele inovou, né? Ele inovou não apenas cobrando dos seus judicionados, dos municípios, né? Sobretudo. Porque ele criou, ele desenvolveu um portal transparência, chamado Portal SICAP Transparência, no qual qualquer município do Estado de Alagoas, mediante um convênio que não há custo nenhum para o município, pode hospedar todos esses dados e cumprir a lei e também informar o cidadão nesse sentido. Então, o Tribunal de Contas fez isso, né? E continua disponível aí. E a maioria dos judicionados das prefeituras aderiram, e as câmaras também. Também criou, né, essa mesma lei criou diversos anexos. Dentre eles, um destaque para o da Previdência, né? E, inclusive, também para a apuração daquele, daquele, daquele ponto fundamental que eu falei, a receita, aquele parâmetro, receita corrente líquida. É o parâmetro, como se apura essa receita corrente líquida. Então, tem um anexo especificamente para isso, né? Dentre outras coisas. Então, culminamos nesse ponto aí o seguinte. A gente constata que três são os principais pontos críticos da despesa do Estado brasileiro. Isso na União, Estados e Municípios. São o pessoal, despesa com o pessoal, despesa com a dívida e com a Previdência. Só que tem um detalhe aí interessante. A Previdência, apesar de não ser a primeira, a primeira despesa pessoal é de pessoal, ela tem um potencial de expansão enorme. Porque, mesmo após a despesa do pessoal estar extinta, como, por exemplo, a pessoa se aposenta, ela até morrendo, ela deixa um pensionista, continua o encargo para o Estado, né? E aí, se esse sistema previdenciário não estiver muito bem atualizado, muito bem equacionado, o próprio Estado volta a sentir, porque ele vai ter que arcar com isso e a sociedade, afinal das contas, quem paga tudo? cidadão, né? Então, isso é importante ressaltar. Então, nesse aspecto pessoal, a Lei de Exato Fiscal, no último ano de mandato, como nós já conversamos com o nosso foco principal aqui, ela veda que haja um aumento nos 180 dias anteriores ao final do mandato, ou seja, até o final de 31 de dezembro. Porém, cuidado com isso. Ao final do mandato, em princípio, é 31 de dezembro. Mas se o gestor se afastar antes, esses 180 dias retroagem, né? Então, tudo isso já faz parte do planejamento. Se o gestor, ele se afastaria para desincompatibilizar, por exemplo, para concorrer a um outro cargo, um cargo ou outro cargo letivo, ele teria que já se planejar para isso, para não incorrer nessa... inferir, né? Esse aspecto da Lei de Exato Fiscal. E tem um detalhe, é que esse período já está valendo a partir de 4 de julho. E sempre lembrando, 4 de julho para o gestor que se afastou no dia 31 de dezembro de 2016. Mas se ele sair antes, esse prazo, ele encolhe, né? Ele chega antes. E essa combinação desse prazo com o artigo 22, o que acontece? Porque existe um chamado limite de alerta que em relação à despesa de pessoal, né? Que no caso dos municípios, ele pode gastar até 60% da receita corrente de líquido com o pessoal, sendo dividido 54% para o executivo e 6% para o legislativo, ou seja, para a Câmara dos Vereadores. Entretanto, se atingir 95% desses percentuais, que aqui no slide vocês veem, né? Que equivale a 5 a 10, 7, 5 a 10, enfim. Então, aí, essas contas, né? Ele já fica com algumas proibições imediatas. Não tem necessidade... Como é o último ano de mandato, ele não tem essa folga para chegar ainda ao volume cheio de 60%. Ele já fica impedido, no caso, o ENDE, algumas proibições. Dentre essas, destacamos. Concessão de vantagem, aumento, adequação, remuneração. Tudo com relação à questão pessoal. Aí, salvo os derivados de certeza judicial ou determinação legal contratual. Claro, porque a todos, né? Tem que cumprir a lei. Todos têm que cumprir a lei e a Constituição. E o contrato é o que se chama no direito civil, faz lei entre as partes. Se há uma obrigação contratual legal, tem que ser cumprida. Mas sempre dentro do planejamento, né? Criação de cargo, emprego, alteração nas carreiras, tudo que implique na área de pessoal em algum momento, né? E eu destaco aqui, olha, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas da educação, saúde e segurança. Porque essas áreas são áreas muito sensíveis para a população. Então, nessas áreas, mesmo assim, a excepcionalidade em relação à reposição, na realidade, a rigor, isso não é um aumento de pessoal, né? Ele vai continuar no mesmo patamar. E talvez até menos. Por quê? Porque um servidor que chega ao final de carreira e se aposenta, ele, em sua maioria, ganha mais, recebe mais do que um servidor que inicia a sua carreira. Então, isso é uma exceção já colocada aí. Também, novamente aí no item 5, no inciso 5, eu destaco as situações também, excepcionalidade na lei de diretrizes orçamentárias. Por que esse destaque? Porque isso se refere, se reporta ao planejamento. Porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela é aprovada pelo menos seis meses antes. E lá tem, como o nome está dizendo, diretrizes. Então, se houve um planejamento, essa diretriz está posta, isso não entra nessas proibições. Logicamente, desde que tenha caixa, desde que tenha dentro do orçamento, né? Ainda continuando com essa despesa de reposição, só que é, novamente, repisando, reafirmando, é a maior despesa de todos os entes da Federação Brasileira. Entendeu? Então, temos outras restrições também, né? Que se aplicam de forma imediata no último ano de mandato. Por quê? Porque há uma lei da lei complementa 101, uma regra, desculpe, uma lei não, uma regra, onde as despesas de pessoal, quando chegarem ao limite, ou mesmo ultrapassarem, elas podem ser reduzidas em até quatro quadrimestres, ou seja, em um ano, né? Quando eles falam em quadrimestres, por quê? Porque o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. E é aí que é apurado esses índices. Então, quando ele fala em quadrimestres, que vai ser, é possível de ser monitorado, né? Então, quatro quadrimestres. Dentre elas, de imediato, pelo menos 25% do primeiro quadrimestres. Só que, no último ano do mandato, não tem essa regra. Ela se aplica imediato. Ele tem que restringir. E nessas restrições, se destaco, não poderá receber transferência voluntária, que para os municípios pequenos, isso aí é quase uma morte, porque eles vivem, além do FPM e de outras transferências, muitas transferências, sejam tanto da União como do Estado, não podem obter garantia direta a loja, porque ele não vai poder pegar empréstimo, operação de crédito. Também, não pode contratar operação de crédito, exceto, olha aí, ressalvado, refinanciamento da própria dívida, porque ela pode, se a dívida atingiu também um patamar absurdo, ele tem que fazer um refinanciamento, um alongamento disso aí. Então, é possível, mas não aumentar a dívida, certo? E também que seja redução do pessoal. Isso, tradicionalmente, os entes federados, no Brasil inteiro, utilizaram muito, na década de 90, as chamadas PDVs, planos de demissão voluntária, que na realidade nasceu na iniciativa privada e algumas estatais, e foi seguida pelos entes federados, pelo governo de modo geral. Chegamos, então, na parte dívida. Dentro da dívida, há uma proibição de fazer aro. Aro chama-se antecipação, receitas por antecipação somentária, como se fosse um cheque especial que tem o Estado brasileiro, seja a União, seja Estado ou Município, que quando há um descasamento entre a receita e a despesa, ele pode lançar a mão desse crédito, que, como falei, é um cheque especial, que logo que atingir, ele faz o pagamento, ou seja, de curto prazo, tanto é que esse aro, como nós chamamos, a receita por antecipação somentária, não é considerada dívida pública consolidada, porque ela é de liquidação mensal. E fica aquele jeito, e não é autorefinal do ano. Só que, no último ano de mandato, não é mais possível fazer isso. Não pode. Novamente, chamo a atenção do planejamento. Se não houve planejamento, no ano passado, na lei de direitos orçamentárias, na lei orçamentária, ia haver uma necessidade como é que o Estado vai ficar. É possível que haja um calote, por exemplo. Não é possível. Isso não deve ser feito. E, nesse bojo, a dívida consolidada também. A dívida consolidada dos municípios, ela ficou, o seu limite máximo, ficou fixado em 120% da receita corrente líquida. Observem. Como eu falei, a receita corrente líquida é o parâmetro central de controle das despesas. Então, ele não pode se endividar mais do que uma vez e mais 20%. O município, o Estado, pode chegar a duas vezes, que é 200%. E, no caso, mesma coisa. No último ano de mandato, se alcançados, alcançados, ou ultrapassados, esses limites, ele já tem que, teria que aplicar aquela regra um terço no primeiro quadrimestre e nos segundo e terceiro quadrimestre reduzir até chegar. Só que, no caso do mandato, não se aplica isso. Então, se aplica imediatamente essas proibições de fazer novas operações de crédito, claro, se ele já está na dívida, é obter resultado primário. Resultado primário é simplesmente a economia das receitas correntes para poder sobrar e diminuir essa dívida. Consequentemente, é uma questão lógica. E eu faço a observação. É o seguinte, quanto à questão de receitas e despesas previdenciárias, que, como eu já coloquei aqui, é um outro item de crucial, de fundamental importância para o equilíbrio das contas do Estado brasileiro em todos os níveis da Federação. Então, os parcelamentos e os reparcelamentos junto ao INSS, eles compõem a dívida pública consolidada. Como esses parcelamentos vêm descontar do FPM, às vezes, alguns gestores não se atentam a isso, administrações não se atentam a isso, mas esse parcelamento, ele se inclui no limite total. Estão, por enquanto, a dívida atuarial, que é a dívida, normalmente, dos regimes próprios de cada ente federado previdenciário, que o ente tem para com aquela instituição, aquele fundo, aquela autarquia ou outra forma de constituição que seja, como ela é atuarial, como ela é a previsão, ainda não se inclui com o dívida pública consolidada. Mas isso, inclusive, deverá ser um avanço de maior controle nas empresas públicas, porque já tem casos de entes federados, municípios, em particular, em História de Alagoas, que só a dívida, não vou falar de dívida, mas o déficit atuarial com a pré-evidência própria dos seus servidores alcança 170% da receita corrente líquida, ou seja, já ultrapassou o limite total. Mas, no entanto, ainda, por questões regulamentares, ainda não está inclusa, mas a parte do INSS está. Chamo atenção para isso. Continuando, a questão da dívida, são os chamados restos a pagar. no caso, nos dois usos quadribestes, que aplicam-se essas restrições, que, falando em termos desse ano de 2016, a partir de 1 de maio, ou seja, a partir de 1 de maio, não é possível fazer novas contratações que não possam ser pagas até o final do ano. Aí tem uma exceção, ou, claro, se houver dinheiro suficiente em caixa, digamos, sobrando para pagar aquela obrigação, claro, isso é uma óbvia, pode até o pagamento não se vencer até o final do ano, mas ele tem que ter a reserva de caixa para evitar o caos financeiro na administração pública. Agora, muita atenção, não, às vezes, alguns judicionários pensam, e como é que eu vou administrar o final do ano? Não, cada ano tem as suas receitas e as suas despesas, né? Então, as receitas e despesas que comporão o outro ano, no caso, vamos falar aqui, especialmente, 2017, elas estarão sujeitas às suas despesas, principalmente às despesas continuadas, como coleta de lixo, a par de saúde, tudo isso vai ser um orçamento do ano que vem, né? Mas não pode nesse período, por quê? Agora, um detalhe, por que tudo isso no final do ano do mandato? Porque a nossa cultura, né? A nossa cultura, ela ainda não é uma cultura de Estado, não é uma cultura de sustentabilidade, cada um só enxerga o seu quadrado, o seu horizonte, aqueles quatro anos, né? Não todos os anos que são todos, mas, historicamente, aconteceu, tanto é que aconteceu que veio a regulamentação, né? Para que isso fosse, digamos assim, controlado, né? E a população toda não sofresse. E, nesse aspecto, novamente, eu coloquei aqui observações. As despesas, né? As despesas que estejam previstas no PPA, Plano Plurianual, na Lei de Desenvolvimento e também hajam outras chamadas despesas continuadas previstas, olha, previstas, anteriores a esses dois quadrimestres, não se incluem nessa proibição. Logicamente, dessa despesa, desde que tenham também a sua correspondente contrapartida, né? Dentro do bojo da responsabilidade fiscal. E chegamos, então, também à parte da previdência, né? Como eu já coloquei aqui. O foco, em relação à previdência, a Lei de Desenvolvimento Fiscal, ela não tem, especificamente, digamos assim, limites, mas sim, forma de controlar, né? Porque ela tem uma legislação própria, mas forma de controle, e tem alguns anexos específicos para isso. mas eu destaco aqui para os entes federados, municípios que tenham RPPS, RPPS, Regimes Próprio de Previdência Social. São aqueles entes que administram as próprias previdências dos seus servidores. Por exemplo, a avaliação atuarial, de acordo com a Lei 9.617, todo ano, o regime de própria previdência tem que fazer a avaliação atuarial. O que é a avaliação atuarial? é um cálculo, forma de dizer, um cálculo estatístico, que verifica-se, a continuar como estão as receitas e as despesas e as projeções para o futuro, normalmente até 35 anos, né? Se haverá, a receita cobrirá a despesa. Isso, logicamente, eu estou sendo simplista, porque aí vai entrar idade de servidores, rotatividade, reposição, política salarial, idade média, se tem mais homens, se tem mulheres, enfim, tem uma gama muito mais complexa e se é o cálculo atuarial. Então, essa avaliação atuarial tem que ser feita todo ano, para que sempre haja um ajuste no curto espaço de tempo, não espere 10 anos para depois dizer a previdência está quebrada, tem que ser feito ano a ano, né? O cadastramento, isso é outro ponto fundamental, até porque o cadastro, ele vai dar subsídio para o cálculo atuarial, para estar se mantendo isso. recensamento e prova de vida, né? Infelizmente, nós somos um povo que, me parece, temos uma moralidade muito frágil em todos os segmentos, a fraude, a desonestidade, né? E o recensamento e prova de vida é essencial para que esse regime de previdência continue se alinhando, não vá pagar a quem já morreu, a quem não tem dependente e assim por diante, a parte dos investimentos que também é muito, normalmente tem sido muito relegada, acha-se que colocou investimento nos fundos, está tudo seguro, não, tem que acompanhar, tem que escolher esses investimentos, se esse regime próprio, ele é pequeno, ele se socorra com um regime maior, por exemplo, o estado de Alagoas tem o Alagoas Previdência, que ele tem analista, analista de investimentos, né? e inclusive tem dado exemplos de bem gerir esse patrimônio público dos todos os servidores de Alagoas, né? Então, um regime próprio do município, pode se socorrer de uma assessoria, ainda que seja informal, eles podem fazer até em consórcio, enfim, tem diversas formas de se colocar isso. E também chama atenção aqui para as políticas públicas integradas. O que é que tem a ver com a Previdência? Tudo. a política pública de pessoal se reflete da Previdência. Então, você tem que ter a contrapartida uma com a outra, tem que estar integrada, mas não só a Previdência. Política pública de saúde, política pública de ensino, né? Tudo isso se integra. As políticas públicas não podem estar dissociadas umas das outras, porque elas se refletem umas nas outras, né? E, finalmente, também coloco, se relacionar a Previdência, o regime geral de Previdência Social, que apesar de você não ter, os estados e o município não ter o controle, porque ele está sob a controle da União, autarquia especificamente do INSS, né? Mas, o controle do pagamento das contribuições que são feitas. Historicamente, nós temos visto que os municípios, né? Sobretudo os municípios, têm feito muitos parcelamentos e reparcelamentos e vão, ao longo do tempo, comprometendo a receita corrente líquida e, consequentemente, a capacidade de investir do município, de prestar serviço de saúde, de educação e de muitos outros, né? Então, por isso, tudo isso, tudo isso, nós podemos, aqui ó, reduzir, nessa palavra aqui, sustentabilidade. Todo esse arcabouço, todo esse leque, né, de regulação na área fiscal, ele está orientado para isso, para que haja sustentabilidade nos entes federados, né? Uma determinada vez, um padre falou, né, que se pudesse resumir tudo que estaria na Bíblia, ele diria a palavra amor. Nesse caso, a lei da legislação fiscal e todo, todo o aparato, né, de controle das finanças públicas, isso aí, sustentabilidade. Que essa palavra é muito usada para o meio ambiente, já conhecido, mas não é só para o meio ambiente. Tudo, em tudo na vida, né, e que também pode ser colocada como a visão de Estado, não só aquele, para aquele período de mandato. Então, esse, a LRF também tem instrumentos, mas não só a LRF, entendeu? As instituições, de modo geral, e aqui tem algumas, até algumas sugestões que eu coloco como sendo instrumentos para o gestor gerir, né, administrar o seu município, o seu Estado, o seu ente, de modo geral, a uma autarquia e assim por diante, né? Primeiramente, o nosso tribunal, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, editou esse ano essa resolução, número 3 de 2016, conhecida como resolução da transição, porque historicamente, novamente, a nossa cultura, ao final do mandato, se o gestor ou a gestora, lógico, né, a gestora, não continuasse no mandato ou ainda não fizesse eleger o seu aliado político, o seu grupo político, a transição era caótica, perda de documentos, computadores, enfim, tinha municípios que chegaram a não saber quem, a quem pagar e a quanto pagar, porque simplesmente não tinha, foi desaparecer todos os registros, né? Então, essa instrução normativa, essa resolução, desculpe, até de relatoria do conselheiro Fernando Toledo, veio trazer um horizonte, ela, dentre outros, dentre outros instrumentos, ela criou uma equipe de transição do governo que está saindo, do pessoal que está saindo, com a equipe que está entrando, né, relatórios, documentos, enfim, para que isso, que a população não sofra. Também, o Tribunal de Contas, elaborou um manual de boas práticas de gestão pública municipal do último ano de mandato. Lá tem calendário, tem o calendário da Lei do Estado Fiscal, até o calendário eleitoral, da Lei Eleitoral. Veja que o Tribunal colaborou muito, ele não vem só fiscalizar, ele está dando suporte aos seus judicionados para que eles possam administrar melhor, né, o patrimônio público, né? E esse manual, ele é muito interessante. Vejam esse manual, que esse manual realmente é muito interessante. Não é apenas mais uma cartilha. Vejam que esse manual é muito interessante. Também o portal fiscal de transparência, como eu já citei, né, ele permite o município cumprir o artigo 48, 48A da Lei de Justiça Fiscal. A escola de contas do Tribunal de Contas de Alagoas, a escola de contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, tem sido uma referência, observem o que eu estou falando, marca o que eu estou falando, o Estado de Alagoas talvez seja o penúltimo Estado da Federação em tamanho, por aí, e também em capacidade de arrecadação, né, em orçamento. No entanto, a escola de contas pública do Estado de Alagoas está sendo um ícone para o Brasil em relação ao seu Tribunal de Contas. Elas têm alavancado, inclusive, diversos convênios aqui do Nordeste, começou com o Estado de Sergipe, já vem com o Estado da Bahia, do Estado de Pernambuco, e assim, tem evoluído, né. Ela realiza treinamentos, se o gestor, por exemplo, há uma necessidade, há uma carência, como é que eu vou controlar a minha previdência se as pessoas não sabem ele dar treinamento, se não tem, ele providencia, né, e assim por diante. Cursos, material, tudo. Também o Tribunal de Contas, ele, através de, principalmente, um dos nossos colegas, Leonardo Fortes, desenvolveu uma planilha, uma planilha de acompanhamento de gasto das câmaras legislativas, da Câmara dos Vereadores, né, que ele tem, acho que se não me engano, de cinco a seis limites, tanto constitucionais como legais. Então, essa planilha é feita em Excel, muito simples, onde, na parte superior, você entra com os dados, como teto do, 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 o valor do, do subsídio do deputado estadual, que é um dos parâmetros para o subsídio máximo do, do subsídio do vereador, é, a receita corrente de livre, enfim, uma série de parâmetros e que ele já faz o cálculo de acordo com, com a quantidade de vereadores, com a população e assim por diante. Está disponível no site do Tribunal de Contas, na aba Escola de Contas Downloads, né, essa planilha, e foi desenvolvida grátis para os judicionários, né. O IGM, o IEGM, chama-se, Índice de Efetividade de Registro Municipal, Novamente, o Tribunal de Contas não está se restringindo a fiscalizar, ele está dando instrumentos para os gestores e as gestoras administrarem melhor o dinheiro público, né. Então, esse índice que, ele é alimentado por informações dos próprios judicionados, mas, faça até um apelo, senhores gestores, senhoras gestoras, informem o Tribunal de Contas essas solicitações para alimentar esse cadastro, não é o cadastro, mas o desenvolvimento do IEGM, o índice de gestão municipal, porque ele vai dar um feedback, vai dar um retorno como está a sua administração. Não há, não há para se, é, sancionar, nada disso. Para o gestor, acompanha, é como se fosse uma consultoria grátis que vocês estão tendo. Valorizem isso. Parece que, muitas vezes, o que é grátis não é valorizado, justamente por isso, porque é grátis e nós não damos o devido valor, mas, no entanto, é de grande conta. Isso, inclusive, esse parâmetro começou com a experiência exitosa do Tribunal de Contas de São Paulo, do Estado de São Paulo. Controle interno, outro instrumento. O controle interno é fundamental. O controle interno é encarado, às vezes, por alguns gestores como sendo um fiscal do gestor, não é um fiscal do gestor, ele é um colaborador do gestor. ele está ali para evitar que o gestor e a gestora entrem no comunismo popular, numa fria, sejam apenados, sejam, entrem, por exemplo, sejam processados por conta da lei de propriedade administrativa ou mesmo pelo decreto lei 201 que atinge os prefeitos, vereadores, principalmente, então, isso, o controle interno é de fundamental importância. Tem, inclusive, um município aqui no Estado de Alagoas que adotou o controle interno antes da própria exigência do Tribunal de Contas de Alagoas, que a partir de 2012 não tolera mais a inexistência de controle interno. Não porque ele queira, porque é a obrigação constitucional e isso é benéfico aos municípios. Então, esse município, desde 2009 que ele adotou o controle interno e o secretário de finanças me relatou que desde a implantação do controle interno aumentou e depois vai a arrecadação. Porque as práticas, os controles ficam mais fidedignos e aconteceu até o aumento da arrecadação para os senhores verem. Também, a Confederação Nacional dos Municípios lançou também o seu manual do último ano do mandato que também é muito interessante. E isso também é outro instrumento do controle social e eu destaco aqui os conselhos, conselho de saúde, conselho de acesso social, conselho de ensino, enfim, todos esses conselhos que são formados normalmente paritariamente de sindicatos, de associações, de pais, professores, enfim, dependendo do tipo de conselho e eles têm agregado muito valor. Alguns tribunais de contas, inclusive, tem algum que já leio, mas alguns têm agregado que, adicionado que as prestas de contas têm que vir comparecer do respectivo conselho, porque senão já é considerado uma desídia na sua prestação de contas. Aí, outros instrumentos, aí eu só cito não é exato de instrumento, mas eu lembro que em 2015 a cita de combustíveis até 1º de maio, até 15 de maio, ela tinha sua alíquota zerada e a partir do dia 15 de maio ela passou a ser positiva. No entanto, os municípios não contavam com essa receita e alguns nem sequer colocaram nas suas previsões isso aí, e é importante que essa modificação esteja presente, que isso vai ser feito no nosso momento em 2016. O imposto de renda, que é um dos componentes do FPM, o Fundo Passar sobre o Municipio, ele é imposto de renda e IPI. Então, o imposto de renda, ele teve um reforço, o FPM, e evitou uma queda maior, principalmente no último mês, agora o mês de junho, que era previsto uma queda e não houve, por conta que essa repatriação, é conhecida mais como repatriação de capitais, enfim, investimentos, dinheiros que estavam lá fora, de brasileiros, que não eram declarados. Então, foram cobranças via imposto de renda e que os municípios se beneficiaram com isso através do FPM. Lembro também que aí é um trabalho do gestor dos municípios, principalmente com a Confederação Nacional dos Municípios, com essa PEC, a PEC 1 de 2015, que ela prevê um novo rateio da CID combustíveis, que ela passaria de 7,25% para 33,33% para os municípios. Veja que é um aumento significativo, ainda que não seja a principal verba, mas ela vem se somar à carência fiscal dos municípios, e que é uma PEC, que a Confederação Municípica tem a chamada Marcha dos Prefeitos, poderia agregar com isso aí, para que o Pacto Federativo como está seja melhorado. A Emenda Constitucional de 8715, que ela veio corrigir uma situação atípica, porque quando a Constituição de 88, a internet ainda não era tão desenvolvida, os arranjos comerciais, negociais, não estavam tão cristalinos. Então, as vendas por internet são as vendas que mais crescem em todo o país e em todo o mundo. Então, quando se, na Constituição original, quando há uma venda entre contribuinte, ou seja, via de regra, uma pessoa jurídica, para o não contribuinte, uma pessoa física, ela, todo o ICMS fica na origem, no estado de origem, estou falando, na realidade, operações interestaduais, em relação ao ICMS. E com o aumento das vendas pela internet e também de outro tipo de venda, venda direta, com módulos planejados e outros tipos de operações comerciais, ou até, esse, 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 começou, os estados destinatários começaram a ter perdas, principalmente por quê? Porque essas centrais de vendas se localizavam em poucos estados da região sul ou sudeste, de forma que essa emenda veio e corre disso. Só que ela tem vigência a partir de 2016 e que, acredito, muitos municípios não previram essa sua receita para o ano de 2016, por conta dessa vigência aí. Outros instrumentos também, e aí, logicamente, isso aqui é uma área macro, que é macro-política, né? A redistribuição de receita na federação, conhecida como pacto federativo, o novo pacto federativo, porque é sabido em números, não vou aqui discorrer que não é esse o objetivo, mas a maior parte das receitas de todo Estado brasileiro fica com a União, ou seja, governo federal, depois vem os estados e por outros municípios. Então, esses são os que mais sofrem, né? Então, dentro dessa, chamada crise política e crise econômica, é uma ótima oportunidade para se rediscutir esse pacto federativo, eu já coloquei, inclusive, ali, sob acidente combustível, aquela PEC, que já é um passo, mas essa discussão ser mais ampla, para que não haja, continue os municípios com, como diz, com pires na mão, sempre a depender de transferências voluntárias, né? O meio ambiente é outro instrumento, como ativo gerador de emprego e renda, em visita recente, agora a Viçosa, aquela região linda, uma região magnífica, né? Eu observei que ela tem um, pelo próprio clima, a natureza, ela é propícia a um turismo rural, né? E um turismo de inverno. E o que aconteceu? Essas parcerias. O SEBRAE, juntamente com vários empresários da região, ainda são poucos, mas estão alavancando, não só o município de Viçosa, Mar Vermelho, por ali, toda aquela região fazendo, inclusive, uma integração, né? Então, mas a base de tudo é o meio ambiente, é o clima, o clima e aquela topografia, aquele, aquele campo maravilhoso que está aí naquela região, né? Só como exemplo, mas você tem o São Francisco todo, você tem, por exemplo, no estado de Pernambuco, tinha um município chamado Taquaitinga do Norte. O fato de ter uma montanha muito alta, passaram aqueles pessoas que pulam de Asa Delta, utilizando Asa Delta, passaram a frequentar demais aquela região. E ali se desenvolveu um complexo hoteleiro, e que mais tarde se integrou ao chamado Circuito do Frio, né? Ou Festival de Inverno também, que envolve hoje cada vez mais cidades. Isso é um exemplo de o meio ambiente sendo agregado como um ativo, né? Gerador de renda, de emprego. Também eu coloco aí, revisão de índices populacionais, royalties. Existem diversos índices, né? Que são base para transferências, seja de FPM, seja de royalties, seja de outras, de outras questões, né? De outras verbas. E esses índices tem que estar, o município tem que estar acompanhando esse índice, porque, por exemplo, se a população aumentou, então você pode ser que ter se enquadrado em outra faixa e tenha mais repasso por causa disso. Mas tem que estar acompanhando tudo isso, né? As parcerias, aí eu faço um destaque para a Confederação Nacional dos Municípios e aqui no Estado de Alagoas, através da AMA, que é muito atuante, é uma associação dos municípios alagoanos, é muito atuante, né? E que, agregada com a Confederação Nacional, tem feito um trabalho belíssimo. e que o judiciário tem que estar junto da sua associação. Isso é muito importante, né? Inclusive, para o acompanhamento das PECs, das marchas de prefeito, etc. E eu destaco aí o URBEM. O URBEM é um sistema desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios, especificamente para os municípios, para ele ter a contabilidade, a parte tributária, todas as obrigações que ele tem junto, por exemplo, ao Tribunal de Contas, tudo está desenvolvido aí e que, novamente, não custa nada mais para o município, porque já foi pago pela Confederação Nacional dos Municípios, né? Bom, também destaco mais outro parceiro, o SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro de primeira hora, porque ele faz com que você gere renda no seu município, gere emprego. Só o fato de você gerar emprego já é muito, porque você ocupa a população, você, a pessoa, o ser humano ocupado com o trabalho, ele é outra, é um outro ser, né? Ele é mais dinâmico, é mais alegre, reduz a violência, né? Reduz as doenças e tudo isso, tá? Mas existem muitas outras, como a Sudene, eu estou aqui só, como nós chamamos do Nordeste, a Sudene, né? Banco do Brasil, a Constituição Nacional, este sessutor, tem caso, inclusive, por exemplo, que foi feita uma parceria com a entidade privada que cuidava e da prevenção de ranceníase, a conhecida como lepra. E descobriu 243 casos nesse município, caso já de lepra, constatado que sequer alguém sabia, pensava que tinha uma inflamação na pele, que tinha uma alergia e já estava com ranceníase. E mais 800 e tantos casos que estavam sendo investigados. Veja que parceria importante para a saúde pública, né? Um tal coisa. Então, chegamos a uma outra questão. E a crise fiscal? Eu estou falando sobre obrigação, 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 vedação, limite, né? Mas em tudo isso, eu não sou gestor, né? Já fui gestor privado, mas nunca fui gestor público, né? E sei que é um desafio muito grande para o gestor, para a gestora, gerir uma coisa pública. É muito, acho, mais difícil do que gerir o privado, o que envolve fatores muito mais amplos, muito mais delicados do que simplesmente buscar o lucro, né? Então, a crise fiscal trouxe à tona, né? Esse desequilíbrio do Pacto Federativo é um dos pontos, né? E também o que ele se perseguiu. E nesse aspecto, eu vou pedir aos senhores que assistam a um documentário que foi feito pela TV Senado, né? que é a parceira aqui, né? Da TV Cidadã, entendeu? E é um vídeo oficial sobre a marcha dos prefeitos agora em maio em função dessa crise fiscal e que ela, a partir dessa crise fiscal, que, ou seja, é uma oportunidade de rediscussão do Pacto Federativo, se veio à tona fatores, vieram à tona fatores que só se vê enquanto está em crise. Então, muitas vezes, é dizer, bendita crise que ela provoca mudanças e mudanças positivas, né? Então, vamos ver esse vídeo e depois nós voltamos para fazer um fecho. Fim de mandato devia ser motivo de comemoração. Devolver ao povo uma cidade organizada com as contas em dia e os serviços públicos todos funcionando. Antes fosse. A crise nos municípios ameaça a vida de prefeitos que agora correm para organizar o orçamento e fugir de punições. Não é à toa que a décima nona marcha dos prefeitos foi toda sobre os desafios do final de mandato. E o que a gente viu é que são muitos. se de agora é a gente não fechar as torneiras enxugar a máquina dificilmente os prefeitos vão conseguir fechar as contas. Esse já é meu quarto mandato nos primeiros mandatos não tinha dinheiro mas também não tinha obrigações. Hoje as prefeituras estão cheias de obrigações e o recurso escasso. Parece exagero mas não é. Os discursos do Hilário e do Fran Sérgio são um retrato fiel da crise que consome os municípios brasileiros. A principal fonte de recursos de boa parte das cidades secou. Só no primeiro trimestre deste ano os repasses do FPM caíram 12%. Já os gastos a saúde consumiu 7% a mais do orçamento municipal. A educação 6,5% só para arcar com o aumento do piso do magistério sem falar na verba extra para combater os surtos de dengue zika e chikungunha. Teve ainda a cereja do bolo os desastres naturais secas e inundações causaram um prejuízo de mais de 200 bilhões às prefeituras. A crise hídrica principalmente estamos no quinto ano de seca. A gente vive no nordeste então os municípios do nordeste foram castigados demais pela seca pela falta de recurso e em alguns momentos pela enchente também e isso vem trazendo para a gente uma expectativa de cada marcha que a gente participa de que algo seria resolvido. E a expectativa era visível durante quatro dias de marcha mais de quatro mil gestores ocuparam Brasília em cada roda de debate o mesmo assunto o que fazer para fechar as contas antes de passar o bastão para quem assume a prefeitura. Nós temos que adotar algumas medidas drásticas a partir do mês que vem para poder chegar no final do ano e fechar as contas. Só mesmo medidas drásticas para resolver a situação. Mais de 90% dos municípios estão no vermelho e tanto o prefeito quanto a cidade podem ser penalizados. Quem não cumprir a lei fica inelegível por oito anos e é enquadrado na lei da ficha limpa. Já o município fica sem recursos do governo federal. No caso de ação penal o gestor pode ter inclusive os bens pessoais penhorados. Não é à toa que tem gente desistindo de concorrer à reeleição. Os prefeitos estão realmente desistindo. Nós estamos aí com mais ou menos 30% dos prefeitos lá no Maranhão não vão para a reeleição devido às dificuldades. Os desafios dos prefeitos não param apenas em problemas como a redução de repasses aumento de custos e em soluções para chegar ao fim do mandato com as contas em dia. Os milhares de gestores que estiveram em Brasília essa semana enfrentaram também a crise política. A votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado acertou em cheio a marcha dos prefeitos. Lamentavelmente nessa marcha em que tínhamos toda uma programação junto ao Congresso Nacional hoje sequer podemos ingressar no Congresso Nacional. Então com quem nós vamos falar? Com quem vai nos ouvir? É o governo atual? Nós estamos assim sem um horizonte em relação a quem fazer esse diálogo. Mas mesmo não tendo nós vamos encaminhar. Ao Senado ele pediu a votação de um pacto federativo para rever a participação dos municípios. Não houve até hoje a regulação do chamado pacto federativo mas essa atribuição não é do executivo essa atribuição é do Congresso que votou o piso magistério sem dizer onde é que está o dinheiro para pagar que votou e que vota o aumento real do salário mínimo e não diz onde está o dinheiro para pagar. Então esse pacto ele andou para trás ele andou para frente. Houve realmente uma falência do sistema e não se está se dando conta da necessidade da implementação daquilo que sempre foi reclamado pedido e reivindicado que é um verdadeiro legítimo e justo pacto federativo não só na retórica mas na efetividade. A Confederação Nacional dos Municípios ajudou como pôde organizou uma cartilha com as principais informações da lei de responsabilidade fiscal para o gestor ficar longe de punições. Tem lá limites de endividamento despesas com pessoal metas de arrecadação e despesa a cartilha traz ainda uma lista do que os prefeitos não podem fazer no último ano de mandato. Pegar empréstimos por antecipação de receita editar ato que aumente despesa de pessoal nos últimos 180 dias de governo e deixar restos a pagar para o próximo prefeito mesmo que o próximo prefeito seja ele. Nova eleição novo mandato. O próximo passo é apresentar as pautas de interesse dos municípios ao presidente interino Michel Temer que deu sinais de que dará toda a atenção ao pacto federativo um socorro de última hora para quem corre contra o tempo. Tudo aquilo que se fez de bom das obras que era necessidade da população construção de creche construção de escolas pavimentação de ruas prédios públicos que foram construídos às vezes acabam sendo esquecidos e fica aquela imagem do prefeito ser penalizado. Pois é, o presidente mudou, o gasto com educação e saúde cresceu e a crise continua. Numa hora dessas com quem falar? Quem quer ser prefeito num cenário assim e ainda com risco de ter o nome sujo? Veja aí o que diz a Esther Dueck que é especialista em gestão pública. Na marcha desse ano dos prefeitos eles tiveram um problema maior além das contas atrasadas da baixa nos repasses que foi uma troca nos interlocutores. A gente teve na semana da marcha o afastamento da presidente por uma decisão do Senado então entra um presidente interino e entram ministros e uma reorganização dos ministérios. É mais um revés para os prefeitos? Sim, acho que quando eles vieram eles já sabiam do contexto político que eles estavam vindo é mais uma das dificuldades que eles têm mas não acho que isso seja um revés intransponível nesse momento. Eles chegaram até a cogitar uma mini marcha nesse momento para tentar conversar com as pessoas novas que estão nas pastas à frente dos ministérios mas como essa decisão também é temporária então isso também pode ser um segundo revés. E eu acho que isso realmente vai levar uma estabilidade para eles inclusive internamente nas suas prefeituras também que são as discussões que estão tendo são ligadas às questões fiscais. Não só por exemplo um possível cometimento de uma pedalada fiscal ou algo parecido como eles também têm enfrentado riscos de terminarem o mandato como ficha suja porque eles não vão conseguir entregar as contas em dia eles vão deixar várias pendências. Tem sido frequente esse problema de caixa dos municípios. O problema fiscal no Brasil ele tem a ver com um problema muito maior não tem a ver com os gestores que estão nos cargos acho que isso é uma coisa que a gente precisava inclusive deixar mais claro para todo mundo é uma recessão econômica que já não se via há muito tempo e isso obviamente gera problema de arrecadação então acho que nesse sentido a gente está vivendo no fundo um problema que é um problema econômico e que está se rebatendo em problemas políticos nas gestões em todos os níveis da federação. Essa crise política somada à econômica ela claramente iria afetar por exemplo os repasses do fundo de participação dos municípios que é a grande fonte de renda da maior parte das cidades brasileiras os prefeitos não tinham que ter tentado se adiantar vendo esse cenário para já gastar menos e não esperar agora há quatro, cinco meses das eleições ou do fim do ano para fazer isso? A relação entre o governo federal e os governos municipais ela se dá em várias instâncias ela não se dá só por meio das transferências do FPM você tem várias transferências no âmbito da saúde várias transferências no âmbito da educação você tem uma série de recursos federais que vão para os municípios que são importantes para as políticas públicas municipais mas no caso da FPM que acaba tendo uma repercussão muito grande é porque são os recursos que vão livres claro que eles também poderiam se adiantar um pouco mas de fato a frustração de receita não era esperada para todo mundo então era muito difícil para os prefeitos conseguir também prever que haveria uma queda tão forte da arrecadação e a gente tem também o aumento de gastos com serviços essenciais que não podem ser cortados piso do magistério gastos com saúde a crise econômica ela inclusive aumenta a demanda por serviços públicos tanto de saúde quanto de educação e nesse sentido a gente fica realmente em um momento de reversão econômica com uma despesa que precisa ser feita e com uma arrecadação que não entra mas se a gente pensar no momento atual meio do ano daqui a seis meses eles entregam um mandato tem algum segredo alguma fórmula para entregar esse mandato sem correr risco de virar um ficha suja? o que é um ficha suja? uma coisa que é completamente alheia a vontade do gestor eu acho que precisa ter uma discussão no Brasil sobre o que é essa ficha suja fiscal se é um fator que tem a ver muito mais com a economia e com coisas que estão alheias à vontade dos gestores públicos em geral a gente tem que tomar cuidado com uma espécie de criminalização da gestão fiscal isso vai ser muito ruim para o país no país na maior parte do mundo essa é uma discussão econômica não é uma discussão criminosa é difícil que ele vá conseguir reverter o quadro econômico e aumentar a arrecadação sozinho nos próximos cinco meses seria possível então o congresso ou de alguma maneira a gente pensar numa solução política para exatamente o que você falou para a gente não chegar acabando a incriminar às vezes excelentes gestores mas que passaram por uma situação de aperto eu acho que isso está um pouco no radar das pessoas eu acho que isso faz parte de um amadurecimento da nossa estabilidade econômica e fiscal é conseguir discutir esses assuntos de forma mais aberta essa poderia ser uma solução para o curto prazo a gente olhar alguma coisa paliativa para esse ano atípico e tal mas a gente precisa pensar no longo prazo e aí entra uma solução de rever o pacto federativo é um assunto que está em pauta e ele vai abordar muitas coisas a mudança do pacto federativo ela vai envolver as competências de cada ente da federação inclusive porque essa é talvez a base para uma reforma tributária que a gente vai fazer no país e o curioso é que esse é um tema que todos sobre o qual todos falam todos falam que é importante fazer mas na prática nunca sai né é porque é lógico que vai envolver e é sempre o problema de perdas e ganhos de novo é um assunto muito polêmico porque vai envolver ganhos e perdas envolve a questão federativa mas também de distribuição entre os entes da federação de melhorar a própria de reduzir um pouco a desigualdade regional você tem uma série de questões que perpassam isso mas que é essencial para a gente avançar mais dentro das questões não só fiscais mas também de melhor qualidade de serviço público de melhor qualidade de vida para a população como um todo Obrigada Esther pela entrevista Obrigada pelo convite Então senhoras e senhores os senhores viram que a questão é mais ampla ela é mais ampla mais ampla apenas do que só seguir limites e parâmetros de legalidade de regulamentação e isso passa por uma discussão política macroeconômica de parcerias e divisões divisões e de união as regiões norte nordeste centro-oeste são na sua média as digamos assim mais pobres ou menos aquinhoadas mas elas são mais numerosas e tem um maior número de representantes políticos junto ao Congresso Nacional logicamente o Senado e Câmara então há a meu ver uma necessidade dessa união de todas as lideranças para se rediscutir esse pacto federativo sem logicamente perder de vista dois fatores que não é só a questão macroeconômica vai para uma questão cultural mas que essa questão cultural permeia termina permeando a parte econômica quais são quais são as principais quais são as principais é a questão da eficiência da gestão né tem se verificado que o dinheiro público é mal gasto muito mal gasto né por ineficiência por ausência de planejamento por ausência de acompanhamento de estudos para que se faça o bom uso do dinheiro público então disse inclusive é conhecido como uma lata de lixo do brasileiro é a mais rica do mundo falando bem amplo né então a gestão pública precisa avançar também né isso é um ponto e o outro ponto que também infelizmente nós temos visto né isso não é de hoje é a questão da do avanço da moralidade né há também não não estou aqui falando é levianamente né mas isso é notório na imprensa e caso de muito muita avançação mal avançação e de apropriação indébita do dinheiro público né veja bem se a nossa região nordeste estado de Alagoas é uma das regiões mais carentes isso é segundo até algumas pessoas alguns sociólogos é comparado até a um genocídio porque a apropriação indébita né do dinheiro público ele pode gerar morte ele pode gerar desnutrição né doenças absurdas porque não tem o dinheiro é desviado há casos até desvio de merenda escolar né quer dizer então é um outro fator que que precisamos todos nós não apenas gestor público todos nós brasileiros nós nordestinos principalmente já que somos a região uma das mais carentes do país refletir sobre isso né que final das contas isso se reflete em visão de estado sustentabilidade compromisso com a sua comunidade com o seu povo né então nós temos que avançar também nesses dois segmentos né nesse sentido eu encerro aqui a minha fala agradecendo aqui a TV Cidadã a TV Senado né e ao Tribunal de Contas por essa iniciativa que é um venda que é um que é um que é um